E começaram as saídinhas Quem vem é ela Eita, a vida está engasgada Você é louco Você é louco O bagulho chegou até a dar uma Você é uma doida Você é uma doida Não faz isso comigo não, filho Nada É macho, é super louco O bensinho está ficando bom, hein Não faz isso aí Não faz isso aí